Policiais militares, através do motropatrulhamento de rotina preventiva, prenderam um suspeito de uma tentativa de homicídio contra a própria esposa. O suspeito foi identificado como Raimundo Cariolano Silva dos Santos. A gente vai conversar aqui com o Coronel Alves, aqui do 12º Batalhão da Polícia Militar, no município de Caucaia. Coronel, como exatamente esse fato aconteceu? Começou com uma violência de casa lá, o indivíduo tentou matar sua esposa, né? E o nosso patrulhamento, nosso policiamento de moto, bem atento para o serviço, conseguiu prender o indivíduo, chegou, conseguiu prender, pegar a arma do crime, tirar uma droga de circulação e socorrer a mulher que foi baleada à altura das nadas. E, Coronel, tem a motivação por que ele teria feito isso, ciúme, algo do tipo? Não, a motivação a gente não sabe ainda, né? Só no decorrer do inquérito policial que vai ser identificada essa motivação do crime, né? Mas o que é importante é que foi tirada uma arma de circulação, uma grande quantidade de drogas. Um indivíduo saiu ao meio da cadeia, já está praticando crime, tráfico e tentativa de homicídio. A senhora lá que recebeu, a mulher também que recebeu o tiro, ela responde alguns processos na justiça, né? Aí só o inquérito policial, o delegado na confecção do inquérito, quando chegar no relatório final, vai saber o grau de envolvimento deles, de todos eles. Mas o que está ciente é que ele já cometeu uma tentativa de homicídio. Agora, ele é envolvido com o tráfico de drogas, Coronel? É, foi encontrado uma boa quantidade de drogas lá. E essa arma aí, no caso, seria dele? E a arma também, né? Que foi a arma que foi utilizada na tentativa de homicídio. Ele vai responder por qual crime agora, Coronel? Tentativa de homicídio, né? Aí vai ficar aí à disposição da justiça, né? E ficou complicada a situação para ele? É, saiu, tá com um mês, né? Já praticou um crime desse, né? E foi preso em flagrante para ir para a cadeia. Foi em qual bairro, Coronel? Lá na Lagoa do Barro, perto da Lagoa do Bonano. Um trabalho exitoso aí da Polícia Militar. A gente agradece aqui as informações do Coronel Alves, aqui da 12º Batalhão. E exatamente aí o Raimundo Cariolano Silva dos Santos agora vai ficar na cadeia à disposição da justiça.